Oi Bia, tudo bem? Bia, a gente vai assistir aqui a filmagem que a gente fez dos 4 estilos, tá? Primeiro de tudo, eu vou dar o play aqui, mas não vou falar nada enquanto você vê o vídeo, pra tentar se observar nadando e aí depois eu vou parando com calma pra fazer alguns comentários, tá bom? Vamos lá! Vai! 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 Aí, legal Bia! Então você deve ter reparado alguns detalhes, né? Alguns pontos importantes em cada estilo Agora eu vou falando aqui com calma E a ideia é eu falar no máximo aí um ou dois detalhes por estilo pra que a gente consiga trabalhar isso de uma forma bem prática no dia a dia, tá bom? Então a gente vai começar aqui pelo borboleta Vai! Boa série de borda aí, boa posição de flecha Aqui no borbo, Bia, eu gostei bastante da filmagem, pra ser sincero Achei um nado grande, com muita força dentro d'água, andando bem Acho que esse borboleta tá bem legal Aí aqui o único detalhe que a gente vai pensar é em relação a perna, tá? Então, na verdade eu vou soltar em velocidade normal de novo Repara que a cada braçada Você quase que faz uma pernada só Lembrando que o borboleta São duas pernadas por braçada, né? Então aquela segunda pernadinha que é mais curta, né? Que a gente fala às vezes que é aquela chicotadazinha Você quase não tá fazendo Então, por enquanto, o lance principal no borboleta é aproveitar essa segunda pernada de cada ciclo de braçada Olha só Pernada forte, a segunda você quase não faz Perna, para, perna, para, perna, para Onde eu falei para Você poderia encaixar e deveria encaixar mais uma pernadinha curta Que é o que vai ajudar a te levar pra frente, tá? Então, por enquanto, o lance é aproveitar melhor essa segunda pernada do borboleta, tá? Mas tá bem legal o nada Gostei muito Vamos passar para o costas agora Ó, o costas teve um ponto que eu gostei muito Na verdade são dois Que é a posição da cabeça Acho que tá bem confortável Tá deitadinha e parada Legal E a posição do braço aqui fora d'água Você acabou nadando bem pertinho da raia, né? Mas dá pra ver bem Ó, o braço bem grande Bem esticado Entrando com o dedinho lá atrás Nada de deixar o braço molenga, né? Então isso tá bem legal E aí o principal que a gente pode melhorar por enquanto Ó, eu vou mostrar aqui nessa braçada direita Quando a gente fizer a filmagem por dentro d'água Vai dar pra ver ainda melhor alguns detalhes Mas aqui já dá pra reparar, ó Que está empurrando a água E aí no meio do caminho, ó Ó, aqui Talvez você não consiga reparar bem Mas em velocidade normal dá pra ver que a sua mão tá saindo da água No meio da braçada, né? Então ela acaba ficando metade fora, metade dentro d'água Aí você faz a finalização Então a ideia seria a mão não sair da água até o final da braçada Só aqui, ó Finalizou É que realmente você vai trazer a mão pra fora Porque vai jogar o braço lá pra trás Fora isso, muito cuidado Então trabalhar bem o rolamento de ombro Pra ter um pouquinho mais de profundidade na braçada E aí a sua mão É... Não sair no meio do caminho Tá bom? Então o costas eu também gostei aqui Tá com uma técnica boa É um estilo que você pode investir também Porque ele tá... Tá bem legal Vamos pro peito Se eu não me engano Depois do crawl Acho que o peito é o estilo que você mais gosta de nadar Se eu estiver falando besteira Você me corrige depois no treino Também tá um bom nada de peito Aqui a gente vai pensar em dois detalhezinhos Mas tem que ser um de cada vez Então pega um treino de peito Pensa em um detalhe Pega outro treino de peito Pensa em outro Até os dois irem se encaixando bem Então primeiro em relação ao abraçado Esse começo aqui Tá legal Pegando água pra fora Pra trás Na verdade eu acho que pode até pegar um pouquinho mais de água pra fora Aumentar um pouquinho o tamanho da abraçada Só que aí o principal é Quando chegou aqui Não deixar o cotovelo vir até aqui atrás Essa vinda do cotovelo pra trás A gente tá perdendo um pouquinho de força e de tempo Nessa fase da abraçada Então qual que seria a ideia? Pegar bastante água aqui no começo Até um pouquinho mais pra fora E aí aqui ó Nesse ponto mais ou menos Já trazer as mãos e os cotovelos pra dentro Tá? E aí já recuperar Alongar bem Pra começar uma nova abraçada Então tem muita atenção pro cotovelo Então tem muita atenção pro cotovelo não vir aqui pra trás Ok? E o outro ponto Na hora que recuperar a abraçada Ou seja Devolver as mãos lá na frente Encaixar um pouquinho mais a cabeça entre os braços Realmente encaixar bem Realmente encaixar bem Olhar pro fundo Pro corpo ficar numa posição bem legal Que consiga ir bastante pra frente Tá? A pernada tá bem bacana O ritmo de nado também Aí acertar esses detalhezinhos técnicos E aos poucos Tá? Isso é um trabalho de paciência Todo dia pensando um pouquinho ali Pra fechar aqui o crawl Pra ser bem sincero Eu gostei bastante do nado Então ó Eu vou pausar aqui Eu não vou fazer nenhum comentário técnico aqui no crawl Vendo de fora Eu vou fazer um comentário de treino Então aqui na filmagem Quando eu soltar o play de novo Você vai ver que seu braço tá bem alongado Tá ritmado né Então você não vê uma pausa Pra respirar devagar Você vê o nado bem ritmado E a perna tá bem constante Não tá exageradamente forte Mas também não tá parada E aí o que eu te falo Nos treinos por enquanto É raro ver você nadando nesse crawl Quando a gente faz as séries um pouquinho mais longas Que tem que ficar mais tempo ali nadando Seja tiro de 100, de 200 Mas quando as séries são mais longas Você acaba nadando com uma respiração um pouco mais lenta A perna bem mais tranquila E a braçada também um pouquinho mais curta É claro que aqui a gente tava filmando só 25 metros Então é muito mais fácil É muito difícil chegar numa série longa e nadar igualzinho Mas o seu grande desafio é acostumar o seu corpo A nadar parecido com isso em qualquer tipo de série Sabe por que Bia? Porque o seu nado tá muito bom Então isso mostra que você tem um potencial muito grande De nadar muito bem as provas Tá melhor ainda do que você imagina E aí como você tem uma condição legal de nadar ali As provas de 800, 400, 200 E outras também que podem aparecer Tem que acostumar o corpo a fazer essa força Porque é isso que vai acontecer na competição Você vai conseguir fazer lá o que você treinar no dia a dia Tá bom? Então parabéns pela técnica do nada E tenta trazer isso cada vez mais Pra séries de treino Olha lá Grande, respiração com ritmo Perna boa Olha que nadão Muito legal, muito bom Então é isso É só trazer esse nado por mais tempo no treino Tá bom? Gostei bastante dos quatro estilos Fiquei bem animado aí pra tudo que a gente pode fazer nesse ano E lembrando A parte técnica É fundamental Pra qualquer nadadora Ter bons resultados Mas ela precisa vir junto Sempre com o esforço físico nos treinos Motivação Querer chegar cansada nas séries Eu falei isso pra praticamente todo mundo aqui no final dos vídeos Que a técnica tem que sempre andar junto com A motivação e o esforço físico Tá bom? Capricha bastante nos treinos Se cuida E a gente se vê Há quatro estilos Uma série de três